Quero amar você, menina Nesta festa de São João Com tranças compridas, menina Sua fogueira é meu coração Quero amar você, menina Nesta festa de São João Com tranças compridas, menina Sua fogueira é meu coração Seu beijo com esse sabor Me embebeta tal qual lhe for Um foguete em zig-zag Faz o seu papel Morrendo de ciúme Derrama lágrimas do céu Quero levar você, menina Para o céu em um balão Entre estrelas e mistérios Bailar contente nas ondas de um baião Seu corpo com esse esplendor Queima ela paredas de amor E o busca-pé solitário Como corre ao léu Sabendo que você é doce É doce feito mel 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 Quero amar você menina, nesta festa de São João Com tranças compridas menina, sua fogueira é meu coração Quero amar você menina, nesta festa de São João Com tranças compridas menina, sua fogueira é meu coração Seu beijo com esse sabor, me bebeda tal qual licor E o foguete em zig-zag, faz o seu papel Morrendo de ciúme, derrama lágrimas no céu Quero levar você menina, para o céu em um balão Entre estrelas e mistérios, bailar contente nas ondas de um baião Seu corpo com esse esplendor, queima é labaredas de amor E o buscapé solitário, como corre ao léu, sabendo que você é doce É doce feito mel 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 Legenda Adriana Zanotto